Fala pessoal, tudo bom? Pedro por aqui. Falar desse livro da Thalisha Aro, A Mente Influente, o que o cérebro revela sobre nosso poder de mudar os outros. Thalisha Aro é de Israel, é uma neurocientista. O livro não fala diretamente sobre vendas, mas com certeza tem muito o que dá pra aproveitar nisso sobre persuasão. É mais um livro que fala que todo mundo, desde que nasce, tem que aprender a negociar com outras pessoas, independente se trabalha em vendas diretas ou não. Fala sobre o viés da confirmação, o efeito bumerangue, umas coisas até que a gente já falou em outros vídeos por aqui, sobre como influenciar as pessoas, conta a história de toda essa persuasão, vai até o futuro. Fala, por exemplo, que é muito provável que no futuro eles já fazem isso, acontece em ratos. E acha que é muito provável no futuro também que hoje nos ratos eles conseguem ligar um cérebro de rato por eletrodo, por fios, e fazer um determinar o que o outro pensa.